Muito obrigado Sr. Presidente. Na sua pessoa cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, todos os colegas deputados e também a comunicação social. Sr. Ministro, nós já estamos a ficar muito habituados a este estilo turculento, de aliás quem coloca muitas questões com considerações até, não diríamos desagradáveis, porque já nos vamos infelizmente habituando e sem nenhuma solução, sem nenhuma visão estrutural, mas enfim, eu perguntava-lhe só para a abertura de conversa, Sr. Ministro, sobre as considerações que lhe foram feitas sobre o aeroporto, se está recordado, Sr. Ministro, pode não estar recordado, porque o PSD não está. Se Carlos Moedas, a 27 de setembro de 2022, ou mais tarde também numa outra situação, quando disse que, e cito, o aeroporto tem de estar em proximidade de Lisboa, esta é na sexta cimeira do turismo, e depois numa outra, no tempo de decidir, diz que tem de ser um aeroporto internacional, mas em Lisboa, pergunto-lhe, Sr. Ministro, talvez retoricamente, para não ter como responder, se seria o cidadão Carlos, o militante Carlos, ou o Edil Carlos, com todo o respeito pelo engenheiro Carlos Moedas, referência maior de quem hoje aqui vem fazer perguntas, que manifestamente não quer ouvir respostas. Mas enfim, Sr. Ministro, não há muito... Eu espero que como... Eu terminei, Sr. Presidente. Não, mas era uma pergunta retórica, mas à qual eu vou responder. O Sr. Ministro, o Sr. Ministro vai responder quando eu der a palavra. Sim, eu espero que há semelhança... O Sr. Ministro, vamos tentar então, ao Sr. Deputado André Pinaldo D'Artista, estava a concluir a sua intervenção, já concluiu? Agora sim, o Sr. Ministro está a responder, faz favor. Concluí. Faz favor. Eu espero que a semelhança do que aconteceu comigo seja nestas três qualidades, sob risco de forte perturbação da personalidade. Portanto, eu espero que todas as intervenções garantam uma harmonia entre a pessoa e nas suas múltiplas funções. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado André Pinaldo D'Artista, terá a palavra quando eu der a palavra, todos os Srs. Deputados, não se aplica aqui só assim, porque eu sei que há aqui um hábito nas questões de inquérito, mas aqui nesta comissão é assim que funciona, como todas as comissões. O pessoal de inquérito tem um regime diferente, eu reconheço isso, mas, portanto, só falarão nesse sentido. Sr. Deputado, faz favor, continuar a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda ao encontro da sua interpelação, apenas falarei quando disser o meu nome, aliás, não se verificou na anterior. Sr. Ministro, outra questão que tenho também para lhe colocar tem a ver com o seguinte. O líder do PSD, enquanto estava ontem no terreno dizendo que o PSD era claramente a favor da criação das novas nudes e por isso se tinha apestido, também deve ser, são questões mais complexas do que aquelas que lhe têm sido colocadas, teve oportunidade de visitar um território onde se estão a fazer muitas coisas. Aliás, chamar a atenção, Sr. Ministro, na sua intervenção, elencou aqui um conjunto de concretizações que, sendo regionais, cabem num desígnio maior de fazer, 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 que traz muito mais credibilidade para aquilo que são os muitos anúncios e os muitos processos em desenvolvimento ao longo dos últimos anos. Aliás, temos tido uma dialética difícil com a nossa direita, na medida em que, quando nós anunciamos alguma coisa, dizem logo, isto é só um anúncio, é só um anúncio, como se existisse esta coisa nova de investimentos que pudessem sair do papel de forma instantânea, atropelando procedimentos, passando por cima das regras de mercado, passando por cima do tempo que as coisas demoram a existir. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava de registrar que, sobre esta matéria, sobre o muito que anunciou na sua intervenção inicial, não houve uma questão e, portanto, saudamos o facto dessas concretizações de peso regional e super-regional trazerem ainda maior credibilidade sobre o caminho que tem sido feito, do fazer, 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 que, no fundo, é a função de um governante e é aquilo que anima um político que gosta de transformar a realidade. E sobre esta matéria, elencando que Luís Montenegro está, neste momento, no Distrito de Setúbal, provavelmente perto de Sines, não falando do Distrito de Setúbal, mas sim do interesse nacional, perguntar-lhe em que medida é que a transição ambiental com a qual Portugal se comprometeu nos últimos anos, aliás, com metas de descarbonização até 2030, até 2050, muito superiores às nossas contrapartes europeias, em que medida é que estes compromissos de transição ambiental se podem associar a um fomento da nossa economia, a um estímulo da nossa atividade portuária, nomeadamente como é que o setor energético pode casar neste triângulo virtuoso de fazermos a nossa transição ambiental, fazermos a nossa transição digital e, ao mesmo tempo, fomentarmos a economia e a atividade portuária. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.